Um beijar-se moro em meu jardim Cheirando rosas e jasmis Um céu repleto de fantasia Um sonho bom em noite fria Se estou certo ou errado Não sei dizer O amor conspira do meu lado Há quem possa não saber Finge não ver O que o amor pode esconder Entre eu e você Para o mundo que eu quero descer Dava na lua com saudades de você Ainda bem que acordei pra te amar Neste sonho tinha alguém Querendo nos separar Para o mundo que eu quero descer Dava na lua com saudades de você Ainda bem que acordei pra te amar Neste sonho tinha alguém Querendo nos separar Se estou certo ou errado Não sei dizer Não sei dizer O amor conspira do meu lado Pra quem possa não saber Pra quem possa não saber Querendo nos separar Querendo nos separar Para o mundo que eu quero descer Dava na lua com saudades de você Ainda bem que acordei pra te amar Ainda bem que acordei pra te amar Neste sonho tinha alguém Querendo nos separar Querendo nos separar Querendo nos separar Querendo nos separar